Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje vou trazer uma atualização da Unipar, Unip6. Sei que tem bastante acionista da Unipar aqui no canal. Vou fazer uma atualização dos fundamentos, também no cenário macro para a companhia e terminar com aquela pimenta sempre, a parte operacional. Como é que está a Unipar hoje? Preço, barato, caro? Qual é o principal suporte e qual é o principal alvo para você, investidor e também trader, tático da Unip6? As pautas do vídeo, pessoal, vão aqui corroborar com a tese de investimento rapidamente e a gente mergulha com a segmentação geográfica da receita e os fundamentos. Depois a gente pula para o valuation, um pouquinho do cenário macro com juros e petróleo e vamos finalizar lá com o mapa de calor de dividendos e também aqui quem investe na companhia. Por fim, análise gráfica na veia para vocês para comentar aqui sobre a Unipar. Certo, pessoal? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que ao menos uma vez por dia eu compartilho com vocês aqui uma tese de investimento, uma atualização operacional. Hoje da Unipar e muito provavelmente ao longo do mês de abril como um todo, pessoal, eu vou fazendo atualizações. Estamos aí encavalados entre o quarto tri e o primeiro tri na temporada corporativa, né? Quarto tri 23, primeiro tri 24. Falo com vocês dia 5 de abril. Então logo, logo sai o resultado, o primeiro resultado do calendário de 2024. Aí eu mando bala na atualização da tese. Por hora, a apresentação da companhia, quem que é a Unipar, né? Você vai estar conectado aí com algumas indústrias muito importantes que não são cíclicas como de saneamento, tá? Como de higiene e limpeza, medicina farmacêutica ali principalmente, mas também conectada com indústrias mais cíclicas, como papel celular, siderurgia, conção civil. A Unipar, pessoal, vai produzir ali cloro, soda, PVC. Ela é, assim como a Braskem, tá? Uma companhia muito importante petroquímica com uma DRE, com uma gestão muito mais tranquila do que a Braskem, embora as duas tenham lá BRKM 5, 6, 300. A Unipar também, 3, 5 e 6. Pessoal, não é brincadeira. Nós, acionistas, vamos olhar para a preferencial, tá? A gente vai estar na preferencial que tem mais liquidez, que é a Unip 6. Então, não estamos conectados com o borde controlador da empresa, que é a Unip 3, porque não tem liquidez. Seria ótimo que viesse para o novo mercado, sim. Mas no balanço, nos fundamentos, como eu vou mostrar para vocês já já, ela é bem mais redonda e menos volátil do que a Braskem. É a maior produtora de cloro só da América do Sul, tá? E ali está entre as maiores das Américas, certo? E a segunda, só perde para a Braskem, produtora de PVC aqui da América do Sul, tá? Indústrias que a petroquímica atende, pessoal, saneamento básico, tratamento de água, tratamento da celulose, tá? Construção civil, higiene, medicina, automotiva, brinquedos aqui, plástico, né? O resultado ali e têxtil também. Ou seja, é um produto muito demandado. Dentro de algumas indústrias, não vejo mudança, tá? Não vejo ali indústria, principalmente, pessoal, de limpeza, tá? Higiene e limpeza, que é vale também para papel e celulose, tá? E no caso, saneamento e tratamento de água. Essas três indústrias, pessoal, dificilmente o carbocloro vai sair de moda, tá? Dificilmente vai sair de moda. PVC, aí sim a gente pode comentar em inovações tecnológicas, menos utilização aí de combustível fósforo, petróleo, tá? Para uma nova tecnologia em algum momento de fibra, onde se utiliza PVC e vem fibra, não sei. Ou algum outro tipo de matéria-prima seja conectada que não, petróleo. Pessoal, aí tecnologia muito no futuro, não vou saber dizer. Mas tratamento de água, tratamento de papel e celulose, e principalmente a higiene e limpeza, vejo como três indústrias ali perenes, que a Unipar vai continuar atendendo. Então, o tese de investimento seria mais ou menos isso, a companhia que está conectada com o Brasil e a Argentina, então sim, temos lá a Bahia Blanca, a Buenos Aires também escritório, produção de energia, ela faz ali produção de energia na Argentina e também tem ali fábrica, tá? Mas está conectada a esse Tandré Cubatão principal, Camassari Bahia, tem um projeto junto com a AES, Grupo AES, se continuar no Brasil, é parceira aqui na produção de energia da Unipar, então tem ali combinação de negócio, obviamente também produz energia, tem interesse nisso, petroquímica é intensiva em energia, tá? Então você vai estar conectado aí a pesos argentinos e também a real brasileiro. Na sua composição de receita, a gente vai olhar ali 76% Brasil, 20% Argentina, então a Argentina é um parceiro muito importante, tanto na infraestrutura, fábrica, como também na geração de energia e mercado endereçável. Então olhar ali para um melhor momento argentino é importante? Sem dúvida nenhuma, hoje ela vai estar conectada ali com a infraestrutura do município, a infraestrutura argentina com tratamento de água, tá? Sem dúvida, mas se a economia por lá melhorar, ela pode também se capitalizar por lá, tá? Conseguir ali ter acesso a crédito, às vezes mais barato do que necessariamente somente via Brasil. Então está conectado aí com a Argentina também em polo fabril geográfico, não só na receita, tá? Na escorragem aí dos seus produtos. Nos fundamentos, pessoal, diferentemente da Braskem, uma empresa que gerou caixa na última década como um todo, tá? Em nenhum momento acelerou loucamente em financiamento. 2023 foi o primeiro ano que ela dá uma aceleradinha em financiamento, que a dívida salta, tá? Mas ainda assim, uma empresa lucrativa ciclando para baixo. O processo de inflação foi extremamente positivo para a companhia, porque, de novo, várias indústrias que ela atende, falei duas principais aí, tratamento de água, higiene, limpeza e esterulose, nós também podemos dizer assim, várias indústrias dependem do produto da Unipar. E como o físico dela, a fábrica dela é irreplicável, pessoal, a escala, ela tem pelas forças de Porter, por exemplo, tanto Braskem como Unipar, hoje, são insubstituíveis. Se elas param de produzir, o preço voa. Então tem muito interesse dentro da companhia, sem dúvida nenhuma, de continuar essa produção, mas ela saiu de 2 bi em 2021 para 791 milhões em 2023. Então inflação para baixo, vem para baixo também a Unipar. Importante dizer, petroquímica, petróleo, a indústria de petróleo, produção de petróleo brasileira, vem subindo. Isso é bom para Unipar, bom para Braskem. Então tem mais disponibilidade de petróleo. Porém, pessoal, preço internacional. Então o petróleo subir não é necessariamente uma notícia boa, não é uma notícia muito boa. Perdão, pessoal, para a Unipar. Então teria esse risco aí. Me perdoem a tossida aqui para vocês ao longo do vídeo. Então risco petróleo? Sim, risco câmbio? Também. Obviamente sempre vai ter ali um risco, porque a Comosch é negociada em dólares. Então tem que torcer para a produção brasileira continuar pujante. A Argentina tem ali um potencial de xisto, o Guiana tem potencial de petróleo. A gente aparentemente na América do Sul não vai ter problema aqui de oferta de petróleo para os próximos anos. Então tese da Unipar até de diminuição de custos. E no Brasil especificamente, geração de energia cada vez melhor e mais abundante. A gente torce que também é mais barato, principalmente para as indústrias. Então tese mantida ali de viabilidade econômica muito importante. Essas margens que vocês estão vendo aqui da Unipar, de 10% a 15%, tendo spikes ali anos específicos para 30%, eu acho que deve se manter. Uma empresa que deve diminuir os dividendos, para 2024, pessoal, a gente começa a encontrar um pouco de estabilidade, mas deve ter queda. Vamos ver como que a empresa reporta o primeiro tri para a gente ter uma noção básica. Mas ela sai ali de 1,3 bilhões em 2021, 1,3 de novo em 2022. Só que em 2022, opa, já distribuiu 100% de payout. Então estava na cara que não era sustentável. A empresa se alavancou para distribuir 100% de payout? Não, porque ela tem um estoque bom de caixa e a dívida líquida e bichida está zeradinha. Pessoal, só não acreditem que a empresa vai começar a se alavancar para pagar dividendos. Isso não é sustentável. Então quando a gente for olhar para os dividendos, vai haver uma empresa muito cíclica. Para o holder, o cara que pensa em 5 a 10 anos, beleza, dá para se tirar uma média, uma noção. Mas para você, de curto prazo, dividendos têm que ser táticos. 8 vezes lucro, 7,6% de dividend yield. Tome cuidado. Payout está alto ainda. PVP 2,42. Caixa líquido. Empresa muito interessante nessa parte. Preço justo de grava está em R$67,41. Ou seja, preço de tela hoje, pessoal, R$66,80. Está justa. Hoje a Unipar está praticamente no justo. Quando a gente olha para a evolução do EVbit, é um pouquinho cara. Então acredito ainda que a Unipar possa escorregar um pouquinho no curtíssimo prazo. Faz sentido, assim como boa parte das empresas cíclicas. Boa parte das empresas cíclicas eu acho que ainda tem um pouco de gordura para se escorregar devido ao processo ainda de uma inflação não pegando no breu e políticas monetárias ainda apertadas. Juros reais ainda apertados. Então acreditar que ela pode vir a negociar 5 vezes EVbit, eu acho que é bem justo. Juros abrindo, pessoal, baixe na companhia. E eu acho que vai abrir mais um pouquinho. Então abril deve ser um mês ainda de mais assimetria para baixo do que para cima na Unipar. Mas os juros até agosto tendem a ter mais um fechamento. Talvez o último, pessoal. Então acredito nisso. Nessa abertura abril durante os 5 ou 10 pregões. Hoje falo com vocês dia 5 de abril. Mas ao longo desse segundo trimestre, segunda quinzena de abril e maio e junho principalmente, fechamento. Mais um fechamento por juros até os R$9,60, R$9,75, que é mais ou menos a Selic Terminal. Eu sempre olho os juros R$27,00. O dividendo, pessoal, está aqui. Esse é o gráfico. Acho que ilustra bastante. Sai dos R$15,00 em 2021 para R$14,00 em 2022 para R$3,48 em 2023. Então, 2024 já aprovisionou R$1,48. Acreditar que ela vai mandar bala em R$3,48, pessoal, R$3,50, você está sendo otimista na minha opinião. Por quê? Porque a empresa diminuiu bastante o lucro e queimou caixa. A gente consegue observar isso na DRE, essa queima de caixa dos R$1,7 bilhões que ela tinha em 2022. Ela mandou bala em 100% de payout e fechou em 2023 com R$653 milhões de caixa livre. Ela pagou em 2023 R$345 milhões de dividendos. Esses R$345 milhões de dividendos me parecem saudáveis para repetir em 2024, mas não muito mais que isso. Pensando em uma estratégia de mais longevidade para dividendos, olhando para 2025 principalmente. Vamos lá ao mapa de calor. Em 2023, ela mandou bala em dividendos, pessoal, em abril. Em 2024 foi em março, um pouquinho antes. Então, o calor dos dividendos em março e abril. Em 2023, mesmo ciclando para baixo, mas ainda com uma posição de caixa importante e decidindo mandar bala em 100% de payout, ela deu um presentão para os seus acionistas, que foi pagar os dividendos lá em dezembro. Em 2024, pessoal, o grande asterisco se vai rolar esse dividendo. Ano passado foi de R$1,56. R$1,56, a gente vai lá para R$3,00, iria, para R$3,00 em 2024. Então, o copo super cheio, R$3,00, R$50,00 seria o preço teto. Vamos supor que ela pare metade disso, R$25,00 preço teto. Hoje, as ações estão sendo negociadas, pessoal, a R$60,00 e tanto. Então, assim, por dividendos, não há atratividade para os próximos, minha opinião, 12 a 18 meses. Beleza? Pessoal, só isso que eu queria comentar com vocês. Acho que vale a pena olhar com carinho. Se você é um alocador ali, é estritamente pedido dividendos. Falando em dividendos, temos a agenda de dividendos, já publicada para abril. Então, os principais pagamentos aqui do mês de abril, pessoal, assina uma vez, é gratuito, recebe todos os meses os pagamentos de cada mês para você ir montando aí a sua agenda de proventos e também, perdão, o mapa de calor dos 12 meses. Então, o link vai estar na descrição para vocês. Pessoal, agenda dividendos do mês de abril, está prontinha. Link na descrição, é o primeiro link, inclusive. Feito isso, quem investe por lá em institucional, pessoal, na Unipar, P6 Capital, APG Asset Management, Credit Suisse, EDGE, Florida State, Board of Administration e Absolute. Tem aqui uma fatia interessante, mas nenhum grande acionista de novo, pessoal. Liquidez não é muito abundante e a governança não é fácil. Então, aqui, né, tem aquele pepino, né? A empresa não é novo mercado. Bateu o CDI, bateu o IMAB de 2004 para cá, pessoal, de 2003, aproximadamente para cá. Nesse último ciclo pró-inflação, bateu. Mas vejam que de 2003 até 2020, não tinha batido. Então, essa última pernada é que deu a relevância importante para a Unipar. Inclusive, o gráfico de investidor de pessoa física aumentou bastante. Não tem muita pessoa física nessa alta aqui, tá? Não sei se ao longo da alta, né? Para ter um médio interessante ou se no topo. Tomem cuidado. Só isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Ela cicla para baixo, sim. Não é uma empresa fácil, de fácil aporte. Vejam o lucro aqui, né? Faltou colocar o logo e também. Aqui é lucro trimestral, pessoal, embaixo. Setinha azul aqui, então, lucro trimestral. Prazer para vocês. E aqui em cima é o preço, tá? Obviamente que o preço segue o lucro. Obviamente, nem sempre é óbvio, mas no longo prazo, sim. Então, preço seguindo o lucro. É natural. A gente observou isso ao longo de 2020. Mas já em 2021, nós já tivemos, né? 2021 é 22, queda. 2023, pessoal, percebam. Ela praticamente retorna ao pré-pandemia. O lucro aqui, os fundamentos, retornando a 2018. Vou traçar uma linha reta aqui, ó. Bom, retornando. Então, a empresa ciclou. Ciclou pra cima. Bacana. Agora também pra baixo. E bom, qual que será ali o preço justo? Pois bem, pessoal, vamos lá a esse preço justo tentar encaminhar com vocês um pouco de análise tech, tá? Finalizando o vídeo aqui, vamos olhar pra volume. Tem muito volume nessa faixa, nesse mês específico. Teve dividendo ali, tá? Então, é importante que a gente consegue distribuir aqui os principais descontos. 62,41 é o nome do desconto, tá? E depois, a gente pula lá pros 56,52, 54,92, 54,52, 79. Então, pessoal, assim, ciclo de baixa dói, mas a gente tem projetado hoje um ciclo total de baixa, tá? Lá pros 46,25, tá? Eu deixo pra vocês aqui a perspectiva que nem de perto vai ameaçar lá o 2020. apesar do lucro dela, tá aqui, ó. Voltou pra 2019, 2018. Mas a empresa tá em outro patamar. Por quê? Dividendos, repasse de inflação, alguns investimentos, mas nada fora do normal. Bom, feito isso, pessoal, tenha um estômago, tá? Na minha opinião, e é isso que eu quero compartilhar, pra uma empresa que pode ceder até os 46,25, até os 44,59. Tem estômago pra isso? Beleza. Acho que ela é bem viável pra você, por quê? No próximo processo inflacionário, vai mandar bala em ótimos dividendos. Ponto final. Vai ter um dividendo de 15 reais no ano? Vai. E a base acionária dela, pessoal, não aumentou na última década. Não teve follow on. É uma empresa, como vocês viram, faz caixa, tá? Então, assim, é tempo. Pra quem é de 5 ou mais anos, pô, faz todo sentido a Unipar. Pra quem é mais curto-prasista, sei lá, ou tático, putz, tome cuidado. Eu fui acionista tático da Unipar ano passado. Foi muito bom. Peguei toda essa alta e comprei no desconto. Show. Esse ano aqui voltou a estar descontada dos 62,41. Qual o problema, pessoal? É até os 44,59. O tal do desconto. O tal da fase de acumulação. Pra você surfar mais um processo de alta, seria a minha opinião. Preço teto, pessoal, para esse trimestre, para esse ano, né? R$ 76,07 e R$ 82,46. Baita vol. Nesse momento, é próximo do seu desconto, do início do desconto. Então, aos R$ 66,00, pessoal, não está barata nos 12 a 18 meses por dividendos. Por isso, acho que talvez a sua estratégia não seja olhando dividendos, seja mais pensando no longo prazo e num retorno em algum momento de um ciclo pró-inflação. A empresa, como vocês podem ver no gráfico, se valorizou ao longo do tempo, mas ela passa e é natural, pessoal, por ciclos de baixa. Então, é esse ciclo aqui que eu acho que a gente está vivendo. Alguma fase dele. Se é a de lateralização ou a de um zigue-zague de queda, eu passei para vocês à direita do gráfico, a zigue-zague de queda, passei para vocês o zigue-zague de queda lá para os 46 e 44, mas também há a possibilidade de nós estarmos nessa fase aqui, lateral. Essa fase lateral, pessoal, um pouquinho acima. A gente vai entrar ali nos 62 e 41 até os 52 e 80. Certo? Pessoal, quem está achando que a expansão, mínima, máxima, mínima, máxima, vamos lá para os 85,91, 126 e 5. Certo, pessoal? Eu acho que ela vai expandir no longo prazo, sem dúvida nenhuma, só não acho que vai ser 2024. Tentei explicar para vocês com o cenário macro e também com o micro, como é que está o balanço da companhia. Feito isso, agora sim, me despeço de vocês, pessoal, obrigado pela companhia que é até o final, inscreva-se no canal, assista também o vídeo recomendado e não deixe de seguir ali na descrição, pessoal, temos a agenda dividendos para o mês de abril. Manda bala na agenda dividendos, não precisa de celular, é só nome e e-mail. Tchau, tchau.